Música Olá galera, chegamos para mais um programa Baia Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Picape semi-novas fizeram a festa em 2021 Chevrolet lança o Cruze nas versões RS e Midnight Volvo ultrapassa a marca de 50 mil chassis de ônibus no Brasil Mercedes-Benz comemora 80 mil caminhões a selo no mercado brasileiro Piloto Lucas de Graça sobe mais uma vez no pódium da Fórmula E E a Ford vai competir com o Mustang GT3 nas 24 horas de Daytona Tudo isso você vai conferir no programa Baia Motor Música As picape semi-novas foram os carros mais valorizados no ano passado A Pietra Strada e a Nissan Frontier tiveram dois modelos cada Entre os dez melhores, confira Música Segundo pesquisa realizada pela Mobi Autos, as picape semi-novas modelo 2021 Foram as campeãs de valorização no ano passado Recém adquiridas zero quilômetro pelos compradores durante o ano As que foram logo colocadas à venda no mercado despontaram Como opção a fim de suprir a ausência de unidades novas O resultado disso é que elas valorizaram muito acima da média do mercado Que foi de 23,5% com sete desses modelos Entre as dez que mais subiram percentualmente suas cotações A campeã de valorização foi a Fiat Strada Freedom 1.3 Cabine Simples Com 37,72% de alta Quando comparados os preços de dezembro de 2020 ao mesmo mês de 2021 A segunda mais valorizada do mercado foi a Nissan Frontier 2.3 TD Com 37,59% Quase o mesmo percentual da Estrada Freedom A campeã e da Estrada Endurance 1.4 CS Que ficou na terceira colocação com 37,41% A Chevrolet S10 Cabine Dupla 2.8 CTDI Ficou na quarta colocação das picapes mais valorizadas do mercado brasileiro em 2021 Com 36,9% Fechando o bloco dos dez carros seminovos mais valorizados de 2021 Ficaram as picapes Toro Endurance 1.0 AT6 em quinto lugar Seguido da Ranger Cabine Dupla Limited 3.2 E a Nissan Frontier 2.3 CD Respectivamente em sexto e sétimo lugares Dentre os outros modelos na lista dos dez mais valorizados O Renault Creed Life 1.0 ficou na quarta colocação no geral Seguido pelo Volkswagen T-Cross em sétimo E o Hyundai HB20 1.0 Sense em oitavo lugar A Mobi Auto selecionou 131 veículos de sua relação Dos mais procurados pelos consumidores Como houve falta de modelos zero quilômetro Os compradores migraram para os seminovos Para a Mobi Auto há algumas justificativas que explicam esse desempenho das picapes Começando pelo crescimento pífio do mercado nacional de automóveis zero quilômetro em 2021 De apenas 3% Para a empresa a falta de semicondutores restringiu a produção de modelos básicos Já que as montadoras deram preferência a fabricar carros de maior valor agregado A Mobi Auto também destacou que os reajustes de preços dos carros novos acima da inflação Alta de desemprego Queda do poder aquisitivo do consumidor Além do distanciamento social Imposto pela pandemia Ajudaram a explicar Esse crescimento irrisório do mercado Novidade em dose dupla na Chevrolet A montadora anunciou a chegada do novo cruz Nas ações RS e Midnight Vamos conferir? Trazendo novidades e evoluções em relação a acabamento Novos equipamentos em relação a software A Chevrolet anunciou na última semana a chegada do novo cruz Nas ações RS e Midnight A marca está buscando solidificar os seus clientes E buscar novos na concorrência De olho na liderança do mercado brasileiro O cruz RS vem equipado com motor turbo de alto desempenho E elevada eficiência energética O carro desenvolve até 153 cavalos E 24,5 kgfm de torque A transmissão automática é de 6 velocidades Dotada de inteligência artificial Que é capaz de entender as preferências do motorista E se adaptar ao seu modo de condução Possui paralelamente o sistema Active Select Que permite fazer trocas manuais Por meio da alavanca do câmbio Perfeito para quem busca em determinadas situações Maior interação com o veículo Quem viaja a bordo do modelo também conta com elevado nível de comodidade e segurança A lista de equipamentos de série segue o mesmo patamar de refinamento E inclui 6 airbags Sistema de monitoramento da pressão dos pneus Câmera de ré de alta definição Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro Além de sistema de áudio premium Tem ainda acendimento automático dos saróis através de sensor crepuscular Sensor de chuva Central de informação digital colorida Retrovisor interno eletrocrômico E retrovisores externos Com rebatimento elétrico e aquecimento O pacote de conectividade também chama a atenção Com projeção para Apple CarPlay E Android Auto na tela de 8 polegadas do MyLink Tem também Wi-Fi nativo com antena amplificada Aplicativo My Chevrolet para smartphone e smart white Que permite comandar funções do carro à distância O modelo traz o One Star Que é o sistema de telemática da GM Que oferece assistência 24 horas por dia E o outro, Over the Air Que é a tecnologia que permite atualizações de sistema eletrônico do veículo De maneira remota Já a versão Midnight do Cruze Chega para ampliar o leque de opções do sedã E por sugestão do próprio consumidor Vem em três opções de cores O modelo estreia um novo conceito Para a versão Midnight da Chevrolet Além do tradicional Preto ouro negro tem Mais opções de cores metálicas Para a carroceria Que são azul e cinza Na cabine os acabamentos desde o forro do teto Até os revestimentos Soft Tote De portas e painel Ganham tons predominantemente escurecidos também Igual outros modelos da série O Cruze Midnight se destaca pelos acabamentos sofisticados E customizados Proporcionando um toque extra de ousadia Em comum em sedãs A nova versão traz o consagrado motor De 153 cavalos E 24,5 kgfm de torque A Volvo ultrapassa a marca De 50 mil chassis de ônibus Produzido no Brasil Acompanhe a reportagem Em 1979 A Volvo começou a produção do B58 O primeiro veículo da planta brasileira Na fábrica de Curitiba No Paraná Agora A Volvo comemora a produção De 50 mil chassis de ônibus Saídos da sua fábrica brasileira A revolução que começou com o B58 Inspirou a Volvo a lançar vários modelos Rodoviários e urbanos Cada vez mais avançados em tecnologia Modelos sempre com foco em segurança Qualidade e respeito ao meio ambiente Valores fundamentais para a marca Hoje A unidade de Curitiba é referência global Em eficiência e qualidade Dentro do grupo Volvo Com aprimorados conceitos de indústria 4.0 Os processos são altamente digitalizados Com uso intenso de dados Simulação e realidade virtual Para desenvolvimento dos processos E das pessoas Em 1979 O chassi B58 Trouxe conceitos muito à frente do seu tempo Com motor central Privilegiava o espaço e conforto dos passageiros Tanto na versão rodoviária Quanto urbana Um ano após seu lançamento A Volvo apresentava a versão articulada Para Curitiba Que posiciona a marca como pioneira Em sistemas de transporte de alta eficiência Sucesso global Os sistemas BRT estão hoje Em 179 cidades Dos cinco continentes Segundo o BRT Data A história da Volvo Mostra ainda Que em 1986 A empresa apresentava um novo chassi Inicialmente para operações rodoviárias Era o B10M Um produto global Com a mais avançada tecnologia disponível naquela época Ele trazia chassi totalmente soldado E suspensão 100% pneumática Garantindo um elevado conforto Em 1992 O ônibus biarticulado Foi uma grande inovação No mercado de urbanos Em especial para sistemas BRTs Em 1994 A Volvo introduziu no país O B12 Além de ser o mais potente do mercado À época Seu motor ficava na parte traseira Uma novidade para a marca Em dezembro de 2000 Começa a operar em Bogotá, Colômbia O BRT Transmilênio Com 14 ônibus articulados Volvo Em seu primeiro corredor Em 2007 A marca lança o chassi B9R E o novo B12R Com o BA2 A nova versão do Bus Electronic Architecture Que integra em rede recursos como EBS, ESP, freios ABS, freio motor, VEB E a caixa eletrônica iShift Pioneira em eletromobilidade Em 2011 A Volvo testa seu ônibus híbrido no Brasil E anuncia a produção do modelo B215RH Em sua fábrica brasileira É também em 2011 Que a empresa apresenta seu ônibus Com motor dianteiro O B270F Que atende nichos importantes dos mercados de urbanos Intermunicipais Rodoviários de média distância e fretamento Em 2017 A Volvo apresenta o novo chassi urbano B250R O modelo possui motor mais potente e econômico E traz de série os softwares de conectividade Volvo Com sistemas de gerenciamento de frota e de tráfego Em 2018 Curitiba recebe a última geração de biarticulados Volvo Com alto grau de conectividade Os veículos trazem o exclusivo recurso de controle de velocidade por região No primeiro ano de operação O sistema reduziu as colisões em 50% Em 2019 Chega a nova geração do sistema de segurança ativo da Volvo Um radar anticolisão capaz de frear o veículo sozinho E um sistema de monitoramento de faixa São exemplos de tecnologias Que ajudam a evitar acidentes com ônibus rodoviários Em 2021 A Volvo introduz os novos chassis rodoviários B420R+, e B450R+, Modelos que seguem a vanguarda de inovação da marca Com uma nova geração de transmissão iShift E tecnologia de aceleração inteligente Que os torna ainda mais econômicos Com 19 anos no mercado brasileiro Os caminhões leves e médios da família Selo da Mercedes-Benz Ultrapassam a marca de 80 mil unidades Em 2021 A Mercedes-Benz superou o marco histórico De 80 mil caminhões a selo vendidos no Brasil Desde que chegou ao mercado em 2003 Foram emplacados 80.920 caminhões Dessa família de leves e médios Do volume total acumulado 30.579 unidades São do acelo 815 O Mercedinho Lançado em 2003 E sucessor de caminhões leves Campeões de vendas da marca O segundo modelo mais vendido É o acelo 1016 Apresentado em 2011 Com 28.154 unidades emplacadas A família acelo Também teve em sua trajetória Modelos como 715 E 915 Que foram sucedidos pelos atuais 815 E 1016 Hoje A linha conta ainda Com o modelo 1316 6x2 Do segmento de caminhões médios Lançado em 2015 O acelo Inovou no mercado Com o conceito de cabine home office Com interior parecido ao de um carro Isso Inclui vários portas-objetos Encosto reclinado Tipo mesa Volante similar ao de um automóvel Coluna de direção regulável Cintos de segurança de 3 pontos Painel com computador de bordo E sistema de diagnose Vidros elétricos Espelho com regulagem elétrica Ar condicionado E cobertura de degraus Outro destaque está no fato de que Foi a primeira linha de caminhões leves A comercializar o câmbio automatizado Segundo a Mercedes-Benz A categoria de leves e médio É muito competitiva Com um universo bastante diversificado de clientes Desde aqueles que focam mais o preço do caminhão Como aqueles que fazem gestão de frota Esse tipo de cliente Observa o preço e também custos operacionais Investido em tecnologias que tragam mais economia Comforto e segurança O acelo é destaque ainda em segurança Com tecnologias como o freio ABS EBD, distribuição eletrônica da força de frenagem nos eixos E a SR, controle de tração das rodas Além do top brake O exclusivo freio motor da Mercedes-Benz A linha acelo é formada pelos modelos leves A acelo 815 De 8.300 kg de PBT Peso bruto total E acelo 1016 De 9.600 kg de PBT E pelo médio acelo 1316 6x2 De 13.000 kg de PBT Eles são equipados com o motor mais robusto do mercado O que é muito importante Nas severas operações de distribuição urbana E circulação no interior dos bairros Além das curtas distâncias rodoviárias e rurais Além disso Atendem as legislações de restrição de circulação Como o VUC Veículo Urbano de Carga Devido as suas dimensões compactas Os caminhões acelo são ideais Para o trânsito intenso das grandes cidades Os caminhões Mercedes-Benz acelo Também são reconhecidos Pelo valor de revenda Porque asseguram a economia no consumo de combustível E baixo custo operacional Para o frotista e o autônomo Luca de Grace sobe ao pódium Pela 36ª vez Na prova de abertura Do Campeonato Mundial de Fórmula E Na Arábia Saudita Confiram A expectativa pela estreia com a nova equipe Rocket Venture Racing Foi o maior foco de atenção do brasileiro Luca de Grace Durante a primeira E a segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E Disputadas no último final de semana Na Arábia Saudita E o campeão de 2017 Foi quinto colocado na primeira corrida E chegou em terceiro Na prova complementar da rodada Subindo ao pódio pela 30ª sexta vez Em 85 corridas disputadas na categoria Índice de 42,3% Recorde absoluto no Campeonato Mundial A vitória na prova principal Coube ao suíço Eduardo Mortara Companheiro de Lucas na Venture O piloto brasileiro afirmou Que o carro estava muito bom E que ele estava confiante De que poderia brigar por bons resultados Um quinto e um terceiro lugares Na estreia com uma nova equipe Realmente é um ótimo resultado E de Grace agora ocupa A quarta posição na tabela com 25 pontos De Grace participou da briga pela vitória E chegou a liderar a corrida Tomando a dianteira do atual campeão Nick De Vries Holanda da equipe Mercedes Na 14ª volta Mas a prova manteve uma disputa intensa Pelas primeiras posições desde o início Com Mortara Hermegindo Como vencedor na prova do sábado Depois de chegar em sexto na corrida do dia anterior Uma posição atrás de Lucas O piloto suíço Assumiu a liderança da competição Com a vitória na segunda prova Somando 33 pontos 8 a mais que o representante brasileiro A terceira etapa do Mundial de Fórmula E Será realizada na Cidade do México No próximo sábado A prova mexicana é uma das favoritas Do piloto brasileiro Que já venceu lá em 2017 2019 e 2021 A Ford vai voltar a competir Na categoria GT3 Com o novo modelo Mustang GT3 Que estreia nas 24 horas de Daytona Vamos conferir? A Ford voltará a disputar os campeonatos globais De turismo na temporada de 2024 Com o novo Mustang GT3 Que está sendo desenvolvido pela Ford Performance A estreia do modelo será nas 24 horas de Daytona No campeonato da MSA International Motorsports Association O programa está sendo desenvolvido pela Ford Performance Junto com a Multimact Motorsports Sua parceira de longa data nas competições Dois carros vão correr na categoria GTD Pro Pela equipe que será gerenciada pela Multimact Com apoio da fábrica E outros Mustangs GT3 serão preparados Para clientes que disputam a categoria GTD Pelo regulamento da competição Todos os carros devem ser baseados em modelos de produção em série Segundo a Ford A Multimact é o parceiro perfeito para esse projeto Não só por já ter trabalhado com a Ford Performance Em vários programas de Mustang customizados no passado Como também nos programas do Ford GT e do Bronco DR O novo Mustang GT3 terá um motor baseado no V8 5.0 Coyote Desenvolvido pela Ford Performance E pela inglesa M Sport Campeã mundial e parceira da Ford Há 25 anos no campeonato mundial de rali da FIA O novo motor GT3 dá continuidade A herança dos V8 naturalmente aspirados do Mustang O novo Mustang GT3 terá suspensão especial Com braço curto-longo na dianteira e na traseira Caixa de câmbio montada na traseira Carroceria de fibra de carbono E um pacote aerodinâmico exclusivo A Ford anunciou também que vai dar continuidade Ao programa do Mustang GT4 no campeonato europeu GT4 Desenvolvendo um novo modelo para a temporada 2023 Em parceria com a Multimact Nos Estados Unidos, o Ford Mustang Nedded Gen 2022 estreia na NASCAR amanhã E duas semanas depois, disputa a Daytona 500 A Ford Performance desenvolve ao mesmo tempo Um novo Mustang Gen 3 Para estrear na categoria Supercars em 2023 Com 58 anos de tradição nas corridas globais de endurance A Ford diz que está pronta para levar o Mustang A um novo nível global de performance E é isso aí, o programa Baiomotor de hoje fica por aqui Mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana No mesmo horário Tchau, tchau 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 Tchau Tchau